Vale a pena ver de novo a história de um amor capaz de unir mundos tão diferentes. Por que não te conheci no Brasil, Lucas? Por quê? O Ramadinho ainda é moço, é rico. Ele pode muito bem pegar outra esposa e ter outros filhos. Mas ele não vai. Ele não vai lá, Nancy. Eu quero ser feliz, meu irmão. Nem você. Próxima segunda. Vale a pena ver de novo o clone. Só o amor une mundos tão diferentes.